Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono? Então é fácil galera, só você se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e não se esqueça galera, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. No capítulo 25, sexta-feira 21 de agosto, Gonçalo percebe que a admiração que sente por Regina se transformou em amor. Selene e Roberta já sabem que Jerônimo e Rafael são irmãos. Renata decide trabalhar com Constança no centro de Regina, enquanto não encontra um novo trabalho. Ela se impressiona com o carinho que sente ao abraçar Regina. Carlos é agredido violentamente. Augusto vê a cena com satisfação. Depois de ser agredido pelos capangas de Augusto, Carlos informa Jerônimo que foi avisar sobre quem manda na região. Jerônimo procura Augusto para pedir explicações e ele nega ser o mandante. Jerônimo deixa claro que não pretende vender a fazenda, nem a plantação. Constança percebe que Honório está muito preocupado com a possível morte de Ágata e pergunta porquê. Josefina mostra algumas fotos a Gonçalo, diz que ele lhe pediu o divórcio por causa de Regina e promete que não se oporá porque quer sua felicidade. Honório conta para Matias que Adriana é sua filha. Para obrigar Jerônimo a cumprir o contrato do irmão, Augusto aumenta a multa ilegalmente. O pai de Diego promete limpar publicamente o nome de Renata. Josefina não se dá por vencida e para evitar o divórcio procura um médico. Ele oferece uma grande quantia de dinheiro em troca de seus serviços profissionais. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, já clica no like. Não se esqueça pessoal, se inscrevam-se aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum resumo, nenhuma notícia, nenhum spoiler. Se você quiser alguma coisa, comente abaixo nos comentários. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!